Eu quero que vocês peguem o livro de caligrafia e abram na página 28. Na página 28 nós vamos trabalhar sobre duas letras, a letra P e a letra B. A letra P de pato, de pia, de pipoca, de portão, de prédio. E a letra B de bola, de bolo, de bico, de boca, de Bruno, de Bruna. Vocês observem aí, nós temos, para identificar a letra P, nós temos uma imagem e embaixo da imagem tem o nome Poço. E o outro, nós temos, a outra imagem é uma bruxinha e embaixo tem o nome Bruxa. Ao lado tem a capa de um livro, onde diz assim, o Poço da Bruxa. O que é que vocês vão fazer agora? Lembrando, a letra P tem a sua familhinha e a letra B também tem a sua familhinha. Que eu vou relembrar aqui com vocês. P com A, pá, P com E, pé, P com I, pi, P com O, pó, P com U, pu, P com A, um pão. A família é da letra B. P com A, pá, P com E, pé, P com I, bi, P com O, pó, P com U, bu e P com A, um pão. E nós vamos resolver agora a primeira questão, eu junto com vocês e em seguida eu vou dar um tempinho para vocês resolverem a 29 e a 30 e eu volto só para corrigir. Primeira questão aí da página 28, nós temos quatro figuras e em cada figura nós temos letras ao lado. Aí nós temos a figura de um pato, em seguida do mule, de uma bota e de um pão. Você vai marcar um X naquela letra no qual inicia o nome de cada figura. Então, pato começa com qual letra? Com P ou com B? Aí você vai procurar aqui. Você vai marcar um X na letra P, porque pato começa com a letra P. Em seguida tem o desenho de uma bota. Bota começa com qual letra? B, P ou P? Marca um X na letra B. E ao lado nós temos um bule. O bule, temos a letra P, temos a letra B e a letra S. Bule, gente, começa com qual letra? Quem? Vocês marcam aí a letra B, porque bule começa com a letra B. E em seguida temos o pão. O pão começa com qual letra? Com B, com P ou com V? Marquem um X na letra P, porque pão começa com P. E vamos agora para a página 29. Na página 29 temos a segunda questão. Preste atenção nas leituras e nos nomes do teclado do celular. Aí vocês podem ver aí a imagem identificando o teclado de um celular. E em cada letra tem um número. O que é que vocês vão fazer nessa questão? Você vai olhar para as letras e para os numerais e vai formar as palavras de acordo com as letras e o número. A terceira questão da página 30 diz o seguinte, organize as letras e descubra o nome das imagens. Nós temos aí quatro imagens. As palavras dessas imagens estão embaralhadas. O que é que você vai fazer? Você vai desembaralhar e escrever da forma correta. Aí as imagens já tem o pente, o boné, o pião e a beterraba. Você vai só desembaralhar e escrever corretamente como se escreve cada figurinha. E por último, a quarta questão. A quarta questão, as palavras estão dentro de uma corzinha. Nós temos a cor verde, azul, lilás e vermelho. Essas palavras foram escritas de trás para frente. Escreva corretamente. Outra coisa que você vai desembaralhar. Só que aqui elas foram escritas de trás para frente. Aí na cor verde a palavra é bairro. Na cor lilás a palavra é piquenique. Na cor azul a palavra é bilhete. E na cor vermelha a palavra é pirata. Quem fez assim acertou.